Temporada de jogos terminando, e chegou a hora de escolher quem foram os coxas doidos de 2016. E cadê o meu gol? Que gol seu? Meu gol não tem não? O que eu posso falar aí é trechida coxa branca? É, na próxima edição do Nação Coxa Branca, a gente vai saber como está esta disputa entre os jogadores. O Evandro e o Dodô vão te contar sobre suas convocações para a seleção brasileira, e o Berola sobre sua recuperação. Além disso, você vai conhecer a nova parceira do Coxa, a Rádio Coritiba. Tudo isso e muito mais no próximo Nação Coxa Branca. Te espero lá!